Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de sapato Que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter portaria Com a mão em cima, aí! Dentro do carro Hoje vai ter portaria Agora você olha pra moça que está do seu lado e diz Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Quem não me descalou a cerveja que nunca para de evoluir Escalpins Escalpins Arrada nunca para de agir Me deixou você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de sapato É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter portaria Dentro do carro Hoje vai ter portaria Eu disse senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro E hoje vai ter portaria Dentro do carro Para o cartão, cartão, cartão Gente se vai, vai, senta Maturzinho vai, vai, pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer Senta, 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 senta Vai pro redor Senta, senta